O observador é a pessoa, ele é mais esclarecido, ele tem uma visão maior, ele tem um ponto de vista mais apurado, mas ele ainda é a pessoa, então não saiu da pessoalidade, por isso que é fácil voltar, porque justamente são esses fragmentos aí que te mantêm preso, é muito forte esses condicionamentos aí, todas essas coisas da pessoa, que a pessoa ela pede segurança, pede uma zona de conforto, ela quer autopreservação, então tudo isso é muito forte, enquanto na pessoa é difícil você manter fora dessa pessoalidade, então se você não tiver ali muito convicto, se o observador não tiver uma maturidade, ele tem que ter uma maturidade ali, uma convicção do que realmente é falso ali, ele percebendo o falso, aí não volta mais, se perceber mesmo o falso, não tem como voltar, mas ainda enquanto acreditar num monte de coisa aí, continua alimentando a pessoalidade e volta com muita facilidade, olha, eu vi pessoas que estavam assim, muito firmes dentro do paradigma, pessoas muito antes do paradigma existir aí, né, quando a gente fala paradigma, é quando a gente montou a partir do grupo online que teve, né, do Pautalk, então a gente fala muito que teve o blog e tal, mas teve muita coisa antes disso, então assim, teve confrade que estava com a gente logo no início do pensar, né, muito antes de ter, né, as reuniões online e tal, que estavam num processo bacana e tal, super sério e tal, que abortou o processo e voltou para a matrix, voltou e voltou feio, a gente tem assim, uns exemplos muito marcantes aí de pessoas que acabaram usando o próprio paradigma contra eles mesmos, eles usaram como uma arma contra eles, apontaram para eles e atiraram, sabe, então assim, porque o problema é você achar que você já chegou lá, que você já conseguiu, só que ainda faltam os três últimos passos que não foram dados e aí é onde cai feio porque a pessoa muitas vezes acha que é o relacionamento, vai ser bem, mas às vezes o relacionamento é que acaba com a vida da pessoa e outros casos que tiveram, mas principalmente envolvendo relacionamento, a maioria das recaídas que a gente viu foi ou porque a pessoa voltou por causa do profissional, mas como o profissional está ligado ao relacionamento, para você ter um relacionamento tem que ter uma boa renda ali para a coisa funcionar, não dá para você ter um relacionamento se você não tiver ali um ganho bacana e aí acaba se estrepando com as duas coisas ali e aí depois a pessoa vê que não era aquilo, que ele queria, queria, mas não era aquilo e muitas vezes você fala, mas a pessoa tem que primeiro passar por aquilo, então e aí vai, né, tem várias coisas. Essa questão de caminhar, ou deixou de caminhar, se saiu do lugar, se foi, é tudo um parâmetro e uma comparação da própria mente, né, isso daí é uma coisa que não dá para comparar, ou você tem uma compreensão ou não, é aquilo, quando o observador se instala e ele se instala, não pela vontade pessoal, não é por isso, ele se instala naturalmente e a gente não sabe como, um belo dia ele está aí e a partir daí se vê um pouco além, né, ainda está na esfera da pessoalidade, mas é inegável que o observador ele te dá, porque ele consegue perceber um monte de coisa que a pessoa por si só não percebe, o observador é um, já é um, né, também não dá para ficar usando palavras, classificando, não é nada disso, né, essa comparação da mente é que mata, porque ela ali querendo comparar, querendo analisar, julgar ali, né, ela quer ter todo um, ela quer um veredito da coisa e não é dançada, também não tem nada a ver isso aí, o importante é você estar observando, que é aquilo que eu te falo aí sempre, é observar, absorver e absorver depois, né, o que não tiver, e o Ká é isso aí, ele, para essa questão de apresentar a pessoalidade aí, essa, é com ele, né, ele apresenta de uma forma, e para você que não gosta da leitura, esses vídeos aí são fantásticos e tem muitos outros dele na internet, hoje você acha com muita facilidade, então é, é observar, é observar aí o que, todo esse movimento que você vê, ela vem em sonho, porque acaba sendo uma continuação da própria, do próprio fluxo, quando você está acordado, você vê até no sonho vem a coisa e tal, é uma coisa louca, a mente é isso aí, né, você vê que é uma coisa toda paradoxal, que não tem nexo, que não tem, é uma coisa solta ali, uma coisa solta, mas que te prende se você não estiver atento ao que vem, então é ir olhando todas essas coisas, ela traz mesmo, ela vai trazer o saudosismo, ela vai, agora se você estiver observando, se estiver prestando atenção no movimento dela, vai sumindo mesmo as formas, vai sumindo, aquela coisa de sonho mesmo, que você só sabe que é a pessoa porque você sente, é uma sensação, né, e isso vai sumindo, com a observação, ela vai dissolvendo, é uma dissolução do falso, tudo que é falso vai indo embora, tudo que, você pode ter certeza, tudo que é falso vai embora, e é deixar a coisa aí, é deixar, ser de passantes, né, deixar a coisa aí, deixar a coisa aí, porque, de certa forma, tem gente que volta tudo, mas você nunca volta sossegado, é uma coisa assim, e outra, quando você entra em contato com uma mensagem poderosíssima como essa, para começar pela do cá, e aí depois vem outras aí, é difícil, só se você ficou só no intelecto da coisa, ficou só no cabeção, agora, quando é instalado um observador realmente ali, que sem esforço, a coisa vai mudando completamente mesmo, vai dando uma guinada aí, que é isso aí.